Ora, na Europa, na União Europeia, só temos uma hipótese de escolher os nossos representantes diretos e que é de participar na eleição dos nossos deputados europeus. Hoje, embora disso nos não demos conta, é tão importante o que se decide na Europa como muito o que se decide apenas em Portugal. E a Europa vai tomar nos próximos meses e nos próximos anos decisões fundamentais para o nosso futuro. Por isso, vos venho pedir que esqueçais o que vos desgostou na campanha eleitoral. Ou a tentação de pensar que é um voto incómodo, um voto desinteressante, um voto desnecessário, ou o comodismo de achar que votar é para os outros, para os núcleos duros dos partidos, para os entendidos, para os mesmos de sempre. Peço-vos esse pequeno sacrifício, que é não deixar nas mãos de 20% ou de 25% a decisão que é de todos. Até por uma razão muito simples, para no dia seguinte não termos de recomeçar o queixume. De que a Europa a que pertencemos está errada. De que a Europa não nos entende. De que a Europa não nos apoia como deveria fazê-lo. De que a Europa não é suficientemente solidária. De que a Europa se encontra dominada por aqueles que não queremos nem aceitamos. Tudo porque a maioria esmagadora escolheu não escolher. Ou melhor, escolheu não dedicar amanhã uns minutos do seu tempo àquilo que vai determinar os próximos 5 anos da nossa vida. Assim começou, em tantos casos, a fraqueza das democracias. Assim começou, vezes demais, o caminho para a sedução dos poderes absolutos. Votar amanhã é não desistir da liberdade de mandar no nosso futuro.